Eu juro que eu tô falando a verdade. Você não nega que o Falcão te encontrou aqui quando a tinta ainda estava fresca, nega? Pura coincidência. O Falcão sabe muito bem que eu tava procurando a Úrsula. E foi ele que me disse que ela tinha chegado. Então eu vim até aqui e ver se achava ela. Mas não é pura coincidência vocês terem vindo da mesma cidade, é? É coincidência, sim. Eu nunca ia imaginar que ia encontrar com a Úrsula logo aqui no Rio de Janeiro. Sim, mas você admite que há uma velha rixa entre vocês dois, não é? Tanto que quando ela soube que você era o administrador da malhação, ela chegou até a pedir a tua demissão. Que culpa eu tenho se essa mulher é maluca? Eu nunca briguei com ela. Foi ela que eu andou se metendo em confusão lá pros lados de Santa Madalena. Que tipo de confusão? Por que você não pergunta isso diretamente a ela e não me deixa em paz? Bom, é que a pessoa que anda ameaçando a Úrsula... Não, tá aqui. Tá aqui. Essa pessoa deixou cair uma medalha, não é? Por coincidência, esta medalha tem as suas iniciais. E aí, hein? Agora eu tô entendendo. Desculpa. Tá entendendo o quê? Nada, não. Eu acho melhor você cooperar, Gaúcho. Porque se não provar a inocência, eu acho que eu vou ser obrigada a dispensar seus serviços. Sabia que ia sobrar pra mim. Olha, menino... A minha experiência me diz que você é inocente. Mas também, por outro lado, eu tenho certeza de que você está sonegando informações importantíssimas para o bom andamento destas investigações. Escuta aqui, Gaúcho. Vai falando logo tudo que você sabe, cara. Bom, já vi que vocês não vão desistir mesmo, né? Mas é pelo bem da Úrsula, Gaúcho. Ô, Gaúcho. Quanto mais informações o detetive Falcão poder ter sobre o passado dessa moça, mais facilmente ele vai chegar ocupado. Portanto, colabora com o meu trabalho. Tá bom. Eu vou contar o que eu sei. Eu não quero que vocês fiquem suspeitando de mim. Ô. Há muito tempo, quando a gente morava lá em Santa Madalena, quando eu conheci a Úrsula, foi lá onde tudo começou. Sim, essa parte nós já sabemos. A gente estava cursando, eu acho que, segundo grau. A Úrsula se envolveu num escândalo enorme, considerando, é claro, o tamanho da cidade que a gente morava. Tipo, já... que tipo de escândalo? Um figurão da cidade foi a falência. E o pessoal acabou descobrindo que a culpada de tudo foi a Úrsula. Ela era amante dele. Amante? Meu Deus, Caúcho, mas ela era uma menina. Pois é, mas ela ruinou com o sujeito. E a família afundou junto. E ainda pra completar, quando estourou o escândalo, o sujeito teve um infarte e morreu. Que loucura! Tá, mas o que aconteceu com a Úrsula? Bom, ela foi escorraçada da cidade. Por isso que ela ficou amedrontada quando me viu aqui na academia. Ela achou que eu pudesse comentar essa história com alguém, como eu tô fazendo agora. Para o bem de todos. Para o bem de todos. Mas há um outro detalhe aí que eu gostaria de saber. Qual era o nome do figurão? Aí é que tá o estranho. O nome do cara tem a ver com as iniciais dessa medalhinha. Mas o cara já morreu. Tio, mas eu insisto. Qual era o nome do figurão? Manzer. Erich Manzer.